O cardiologista Marcelo Queiroga vai ser o novo ministro da saúde. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O médico recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro após uma reunião de três horas no fim da tarde dessa segunda-feira. Ele aceitou substituir Eduardo Pazuello. Queiroga será anunciado oficialmente como o novo ministro da saúde do Brasil nesta terça-feira. Durante a tarde, o ministro Pazuello disse que estava bem de saúde e que o cargo é de responsabilidade do presidente da República. Ele disse que seria ministro até quando fosse necessário.